Passaram a casa dos 35 graus neste fim de semana aqui no oeste do estado. A nossa equipe de Foz do Iguaçu produziu uma reportagem para mostrar como foi tanto sábado quanto no domingo. E teve um sol para cada um, viu? Nas primeiras horas da manhã, os termômetros já tinham ultrapassado a casa dos 30 graus. Rapaz, está um pouquinho meio quente, olha. E eu acho que vai esquentar mais ainda, né? Então, mas temos que levar a si mesmo, porque não tem outro jeito, né? Mas o que se via nos termômetros não condizia muito com a realidade. Isso porque o fim de semana também foi de tempo abafado e sem vento. Isso contribuiu para a sensação térmica ser de mais calor. É importante manter a hidratação, esse calor principalmente, né? Então, é um bom hábito. Segundo os meteorologistas, essa onda de calor é reflexo de uma massa de ar quente que está sobre o Paraná. Mas também tem a influência do El Ninho. De qualquer forma, a boa notícia é que é passageira. Para definirmos esse fenômeno, nós temos que ter cinco dias consecutivos com temperaturas superiores, cinco graus superiores à média histórica daquela região, né? E isso vai acontecer ao longo do final de semana nessas regiões do estado. Enquanto o calor não vai embora, a melhor forma de lidar com ele é sombra e água fresca. Só na água, é verdade. Está muito quente, né? Caramba, está complicado mesmo fazer a sua saúde. Só assim, só na água. Foi um fim de semana bastante quente. Que bom que você se hidratou, né? Espero que tenha sido assim também. E se ficou exposto ao sol, passou aí o protetor solar e esses mesmos cuidados.